Um hangout, Natanael. Você tá vendo o prefeito de Barra Velha. Tá conseguindo ver ela, hein? Tá conseguindo? Então, esse é o prefeito. Então, nós temos duas pessoas aqui. Oi? Então, nós temos duas pessoas aqui hoje. Duas autoridades de Barra Velha. A vereadora e o prefeito, a vereadora Lery e o prefeito Matias. Que muito gentilmente compareceram. E vão nos ouvir, né? Vão nos ouvir um pouco. A gente vai discutir. E vai estar filmando e vai ficar no áudio aqui da câmera. Porque a câmera não vai filmar. Vai ficar só em áudio. Eu trouxe uma filmadora, então eu devo filmar uns um tempo. Parece que o tempo do cartão é 20 minutos. E assim a gente vai proceder. Eu, Mara e Rosângela. E se a nossa colega Fabiana chegar, se Deus quiser, não deve ter acontecido nada. E vocês, eu queria que vocês tivessem entrada em acordo. A gente está falando aqui. Vocês entram aí com o material de vocês e com a fala de vocês. Porque para eles é assunto novo. É tema novo. É desconhecido, né? Então, direitos humanos, tudo bem. Está ok, Nathanael? Ok, Nathanael. Ok. E para o prefeito e a vereadora Leia ver o que ele tem? Tem que ser aqui? Oi? Tem que ser na tela aqui? Ah, eles podem falar daí se eles querem falar com eles. Sim, mas para o prefeito, por exemplo, a vereadora Leia, viu o que eles têm lá para mostrar e para falar? Ela está lá, não dá, não dá, não dá. Ela pode virar ali o... Dá problema, né? É. É, teve um problema no carro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar. Colocar na frente. Isso. 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 Então, a gente pode botar as cadeiras aqui, ó. Vai virar assim. Pode colocar o computador. O computador? Não, ele está sentado ali, ó. Aqui nós conseguimos ver. É porque o microfone não é... É, só na hora de eu ler meus textos, daí eu... Ficou bom? É. Pois é, você coloca em tela grande aí para todo mundo enxergar. Porque eu não enxergo quase nada. É do óculos, né? Ótimo. Mas aqui a gente... Ó, nós chegamos para frente. Ah, está exaltando. Esse está junto. Cadê? Tá. Mas é assim. Eu perigo, eu perigo, eu perigo, eu perigo, eu perigo. Tem que trocar os arquivos. A Mara Viana, a Mara Viana é sede Curitiba, né? Não, aqui é São José Florianópolis. Ah, Florianópolis. A vereadora é daqui de Barra Velha, em Joinville, Santa Catarina. Eu dei os espaços e o prefeito ali dá uma saidinha aqui, a Nali, o Peterson que está nos ajudando. Mas depois a gente grava aí. Vamos deixar ele falar. Aqui, o vereador de Barra Velha. Joinville e Santa Catarina, que recebeu os espaços. Estou com todas, aí, para a gente estar fazendo... A gente está fazendo... A gente está fazendo a próxima Joinville, né? A Mara Velha é Santa Catarina. É Santa Catarina. Isso. Eu não conheço. É a cidade de Santa Catarina, no município. A Joinville é o... Daqui a 40 minutos e o carro... Ah, tá. Se você me der. Bom... É... Pronto, Mário? Pronto. Pode falar. Nós vamos dar início ao primeiro Fórum de Direitos Humanos e Crimes Tecnológicos realizados em Barra Velha, Santa Catarina. Estamos hoje na Casa Legislativa e temos aqui pessoas de Salvador, de Florianópolis e também pessoas de Recife, de Rio Branco e de São Paulo, através do computador. Então, nós temos pessoas interessadas em pesquisar, em ensinar e divulgar questões que não são de conhecimento tão público e notório e também não tão vinculado pelos meios de comunicação. O nosso termo inicial, para o nosso fórum de hoje, são direitos humanos. Nós temos conhecimento que a expressão direitos humanos representa todos aqueles inerentes a todos os seres humanos. Você é um ser humano? Você tem os direitos humanos. Isso, independente de qualquer estigmatização, rotulação, para o preto, para o branco, para o homossexual, para o judeu, para todas as pessoas e até mesmo para os criminosos. A expressão formal dos direitos humanos inerentes se dá através de normas. Essas normas, elas são normas nacionais e normas internacionais, a bem de todos os países e irmãos. Os direitos humanos, sendo direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de estigmatizações, raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma ou qualquer outra condição,